Música 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 Ele fez a pergunta Ele fez a pergunta Mas ninguém levantou Ninguém é obrigado a levantar Mas ele falou que Então é direitos iguais É direitos iguais Deixa ela aqui mesmo Tem que ficar aqui O que é que ele falou É direitos iguais Eu próprio Eu próprio Eu próprio Eu próprio Eu vou fazer uma vila tua, foi mentira, foi mentira. Essa vila tua aí, eu tenho que me ouvir, eu tenho que me ouvir, eu tenho que me ouvir. Viu de novo, o senhor. Todos lá, amados bravos. Estão de acordo, a investigação. É, eu tenho a primeira, eu tenho a primeira, se podem, são a favor da investigação da ceretão de império que a morte é nova. O senhor, o senhor. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor. Obrigado. Tá bom, tá bom. Tem vergonha na cara. Tá doido, hein? Olha o papai lá. Tá passando mal, colega. Vai lá. Vai lá com o papai lá. Tem vergonha na cara. Tá doido.